RICARDO SANTOS Ricardo Santos que é do Soto Team Estamos há alguns dias A mítica prova BTT Soto É a sexta O que é que pode dizer acerca da sexta rota? O que é que falta? Os inscritos Portanto, o que é que pode dizer a nós? Muito boa tarde Bom, a prova está aí Está quase a chegar Temos cerca de 70, 80 inscritos Falta cerca de uma semana para a prova Contamos, nesta última semana Há sempre uma enorme adesão Contamos ter cerca de 200, 250 À semelhança dos outros anos O sucesso dependerá muito De como correr a prova, obviamente Mas se mantiver a linha dos outros anos Tenho a certeza absoluta que será um grande sucesso Temos uma novidade este ano Que vamos experimentar uma maratona Costumamos fazer meia maratona Temos uma meia maratona de cerca de 40 km E uma maratona com 63 km Vamos experimentar algo novo Que é também uma imagem de marca Que nós temos Que todos os anos tentamos inovar Faltam algumas marcações Um ou outro detalhe Que ainda falta que só Mais próximo do dia Que conseguimos resolver Mas penso que está tudo dentro da normalidade Penso então que é uma prova Que poderá demorar mais tempo Que os anos anteriores Com essas duas facetas Depende, depende também dos corredores Se forem corredores rápidos A prova poderá demorar sensivelmente O mesmo tempo Mas não creio que haja grande diferença Claro que tendo uma maratona Com mais quilómetros A prova será mais demorada Obviamente Mas não creio que isso seja Um problema para nós E nomes Ou renomes Que possam repetir a sua proeza Ou podem estar presentes Nesta sexta rota do BTT Temos o Ruben Que venceu o ano passado Ruben Pereira Vai defender o título A organização está de parabéns Foi um percurso bem concebido Mais acessível a todos os participantes Mas como eu digo A dureza quem a faz São os atletas Não só o percurso E acho que foi um êxito Para a organização Para a rota de Souto Que conseguiu por aqui À volta de 350 participantes E que para o evento local É bastante bom Neste momento ainda não temos Nenhum outro de renome Mas temos o vencedor do ano passado Que já é bom Para defender o título Não, está tudo normalizado Claro que há sempre um ou outro Pormenor Que pode surgir Porque está O mau tempo Pode danificar Alguma estrutura Que tenhamos já feito Pode haver algum terreno Que só temos autorização Para passar mais próximo Do dia São terrenos privados Pequenos detalhes Pequenas limpezas Também que ainda estão por fazer Mas está tudo dentro da normalidade As marcações também já estão a ser feitas Temos agora uma restrição Que nas marcações Portanto na estrada Temos que ter mais cuidado Porque já temos sido avisados Que não podemos fazer as marcações Como temos feito nos outros anos Tem que ser com uma tinta mais específica Bom, que só pode ser feita mesmo na altura São esses pequenos detalhes que faltam Sei que vocês também agora Vão cada vez mais expandindo Para outros concelhos Para outras localidades Além de São Miguel de Souto Podes referir aqui algumas Qual é o vosso percurso para este ano? Bom, nós passamos por três concelhos Santa Maria da Feira Três não, quatro Santa Maria da Feira Oliveira das Meios Ovar e a Testa Reja Portanto vamos até a Vanca Com este percurso Portanto aquilo que tu contas Agora o apelo que tu fazes É para que se inscrevam O mais rapidamente possível Algo mais que queres acrescentar a nós? Venham à Rota de Souto Vale a pena Tem tido uma grande adesão Tem tido muito sucesso Tem sido muito falada Pela positiva Por todos os participantes E apoiantes E patrocinadores Portanto vale a pena Inscrevam-se Têm até dia 5 de Julho Portanto vamos lá Obrigado Obrigado Boa tarde Têm até dia 5 de Julho 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 Têm até dia 5 de Julho